Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Wissam Kemmel, eu sou treiner oficial da Microtik e eu vim aqui informar para vocês sobre os vírus e as vulnerabilidades que a Microtik vem sofrendo nos últimos meses. Provavelmente você já viu alguma nota dessa, algum site informando sobre essas vulnerabilidades. A própria G1, da Glow.com, fez uma matéria informando sobre essas vulnerabilidades, saiu em vários sites de tecnologia. No meu Facebook eu também publiquei uma nota dizendo que você deve atualizar o seu Microtik, que deve atualizar o seu Inbox para você se ver protegido dessas vulnerabilidades. E também disse que eu ia fazer um vídeo mais explicativo sobre esses vírus, como que ele infecta o seu Microtik, o que ele faz uma vez que ele infecta o seu Microtik, o que ele pode fazer lá dentro e como que você se protege contra ele. Então a gente vai ver melhor, eu separei aqui três vírus e vulnerabilidades principais para explicar para vocês. O primeiro é o Sling Shot, o segundo é o Chimer Rouge e o terceiro é uma vulnerabilidade no protocolo SMB. A gente vai ver como que a gente se protege contra todos eles. Vamos ver aqui primeiro como que ocorre o vírus Sling Shot. O vírus Sling Shot foi descoberto pela Karspersk, empresa que detém um antivírus de mesmo nome, e elas acharam, elas descobriram cerca de 100 a 150 máquinas infectadas por esse vírus na África e na Ásia. Esse vírus é bastante complexo, ele é bastante sofisticado, então a Karspersk acha que ele foi criado por algum órgão do governo, só eles para poder ter níveis profissionais de alto nível para ter criado esse vírus. Ela acha que foi criado com o intuito de ciberespionagem, para poder ver, ter informações provavelmente de alguma entidade da África ou da Ásia. E esse vírus infecta o seu microtik da seguinte forma. Primeiro, se o seu microtik está vulnerável de alguma forma que ainda não foi descoberta pela Karspersk, ele entra no seu microtik, esse vírus fica lá dentro, pode ter sido através do servidor web, a gente vai ver no outro vírus que ele tem, existe essa vulnerabilidade há muito tempo. Então ele infecta o seu microtik, e quando você, o usuário, vai acessar o seu microtik numa versão do Inbox antiga, versão 2 alguma coisa, essa versão do Inbox baixava alguns arquivos para dentro da sua máquina. Um arquivo desse vem infectado, ele instala no seu Windows, e ele é tão sofisticado e tão complexo que ele expõe uma vulnerabilidade do próprio Windows, ele se instala dentro do kernel e ele pode fazer qualquer coisa dentro do seu Windows. Ele pode ver o que você digita, ele pode ver a sua tela, ele pode ver o seu tráfego, ou seja, ele pode rodar outras aplicações, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa. Por isso que a Karspersk acha que ele foi criado com o intuito de ciberespionagem por algum órgão governamental. E como que você se protege contra ele? Primeiramente, se você tiver com o seu microtik atualizado, provavelmente essa vulnerabilidade já não vai existir mais, e prioritariamente, se você tiver com o seu Inbox na versão mais nova. O Inbox na versão 2 já saiu há muito tempo, o Inbox na versão 3 não baixa mais nenhum arquivo para o seu computador, ele já está disponível desde 2014, então você precisa ter esse Inbox mais novo, acessar o seu microtik através desse Inbox mais novo, dessa forma não ocorre mais contaminação por esse vírus slingshot. Vamos ver agora o próximo vírus, que foi amplamente divulgado, chamado Chimer Rouge. O vírus chamado Chimer Rouge faz alusão a uma cerveja belga, aqui no Brasil pode ser chamado de Chimai Red, mas a pronúncia correta é Chimer Rouge, ele tem uma história bastante peculiar, porque o que acontece? A Wikileaks, o Wikileaks é aquele site que divulga informações do governo americano, acredito que de outros governos também, ela divulgou ano passado, em março de 2017, vários arquivos expondo a CIA, a agência de central de inteligência dos Estados Unidos, e divulgou, um desses arquivos era divulgando que a CIA tinha criado, tinha visto uma vulnerabilidade na microtik e criado um vírus para poder acessar o microtik e fazer várias coisas dentro dele. O que acontece? Em março, no mesmo mês, em março de 2017, saiu essa nota, a microtik rapidamente verificou essa vulnerabilidade e corrigiu na versão 6.38.5, então, na versão 6.38.4 ainda estava vulnerável, na 6.38.5 para frente, elas corrigiram, não ficou mais vulnerável e não ocorre mais essa infecção. Agora, o que acontece? Por que esse vírus pipocou recentemente? Muita gente está falando sobre ele. Um usuário da internet conseguiu fazer uma engenharia reversa nesse documento divulgado pela Wikileaks e ele disponibilizou todas as ferramentas para você conseguir fazer essa infecção, conseguir botar esse vírus em qualquer microtik desatualizado. Dessa forma, qualquer usuário consegue fazer essa infecção, claro, você ainda precisa de conhecimento técnico de programação, para você ter um conhecimento, um nível alto de conhecimento para você conseguir fazer essa infecção, porém, ele estava agora na internet, ele estava disponível para qualquer usuário. E aí, o que acontece? Tem um botnet na internet chamado Rajimi que ele pegou esse vírus e está espalhando em vários microtiks desatualizados. Eu vou botar uma imagem aqui, como que ocorre essa infecção através desse botnet Rajimi. O que acontece? Ele procura os microtiks que estão com a porta 8291 aberta, eles procuram dispositivos que respondam na porta 8291. Se ele responder na porta 8291, é porque ele provavelmente é um microtik. Depois, ele busca serviços web na porta 80, 81, 82, 8080, 80, 81, 80, 82, 80, 89, 8181 e 8880. Ou seja, se você mudou a porta do seu servidor web, mesmo assim, esse botnet pode identificar o seu servidor. Assim, se ele identifica algum serviço nessas portas, ele checa primeiro qual é a versão do seu router OS. Se for na versão 638.5 para frente, não tem mais essa vulnerabilidade, mas se é numa versão antiga, ele sabe que pode ter essa vulnerabilidade. E ele envia essa vulnerabilidade para o seu microtik. Dessa forma, ele consegue infectar o seu microtik, ele baixa o próprio Rajimi, e assim que ele baixou, ele consegue infectar outros dispositivos também. Então, ocorre uma infecção em massa, porque ele infecta o seu microtik, bota esse vírus lá dentro, e daí ele começa a infectar outros dispositivos. Esse vírus, Chimé Rouge, ele pode fazer várias coisas dentro do seu microtik. Ele tem acesso à linha de comando, e ele pode tanto reiniciar o seu microtik, pode pegar o usuário de senha que estiver lá dentro, pode fazer diversas coisas, o que ele quiser. Normalmente, esse vírus foi criado também pela CIA, provavelmente como uma forma de ciberespionagem, para poder identificar e pegar tráfego do que acontece no seu microtik. E provavelmente, eu li algumas notícias que a CIA está mais inclinada, ultimamente, a verificar e a ter vírus e disponibilidade em roteadores. Porque a gente sabe que é difícil a gente atualizar os nossos microtik, porque a gente vai parar todo o nosso serviço. E para elas, quando ela acha alguma vulnerabilidade no Windows, é mais difícil, porque o Windows se atualiza com frequência e automaticamente. Roteador, não. Roteador, às vezes a gente tem roteadores em versões bastante antigas, que a gente não atualiza e não olha no changelog, se tem algum vírus, alguma vulnerabilidade corrigida. Então, o que acontece? Esse vírus foi descoberto ano passado, março de 2017. A microtik corrigiu, lançou uma nova versão para corrigir esse vírus. Esse ano, um usuário disponibilizou ferramentas para qualquer um poder usar esse vírus. O botnet Hadjim foi lá e despalhou esse vírus pela internet. Foram vistas várias requisições, 8291, vários dispositivos quaisquer, tentando acessar outros e espalhando ainda mais esse vírus. E o que acontece? Ele só tem o intuito de espalhar, realmente. Ele pode fazer outras coisas, uma vez dentro do seu microtik, ciberespionagem é uma delas, ter o seu microtik para atacar outros dispositivos também é uma possibilidade. Muitos vírus tentam ter acesso ao seu microtik para poder atacar outros, virar zumbis e atacar outras redes. E o que acontece? Normalmente, esses vírus, esse Chimer Rouge, ele pode também abrir uma porta até o net permanente no seu microtik para ele poder ficar vulnerável e ser atacado por outros vírus. Uma vez que você tem esse vírus, como é que você faz para se proteger? Claro, você tem que atualizar o seu microtik para a versão 6.38.5 para frente. Se você atualizou o seu microtik, você não vai sofrer mais desse vírus. Ou você pode também, caso você esteja com o seu serviço, com a sua porta web, com algum firewall nela, ou se você estiver com ela desativada, por exemplo, você já não sofre mais dessa vulnerabilidade. Se você estiver com a versão 6.38.5 para frente, você também não sofre com essa vulnerabilidade. Se você estiver antes dessa versão 6.38.5, mas você tem um firewall nessa porta 80, ou no seu servidor web, você também não tem mais essa vulnerabilidade. Então, por isso que esse foi o vírus que mais foi divulgado pela internet da microtik, porque o regime, esse botnet maluco, conseguiu usar esse vírus e infectar vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui a próxima vulnerabilidade no protocolo SMB. Em relação ao protocolo SMB e a vulnerabilidade que existe a ele, ocorre da seguinte forma. Primeiramente, ele já vem desativado no seu microtik. Então, você só ativa se você realmente precisar dele. E ele serve para trocar arquivos dentro da sua rede. Se você ativou ele, você só deve ativar também dentro da sua rede, na sua LAN. Você não vai ativar esse protocolo e deixar ele exposto para a internet toda. Então, se você ativou ele na sua LAN, você vai ficar exposto só para os dispositivos, só para os computadores da sua rede LAN. E o que acontece? Existe essa vulnerabilidade onde podem acessar esse protocolo e ganhar acesso à linha de código do seu microtik. Também podem executar várias coisas similar ao Chimer Rouge. O que acontece? A microtik já consertou isso. Ela lançou na versão 6.41.3 da linha Current lá. Ela já lançou uma versão que protege você contra essa vulnerabilidade. Não existe mais. Na versão, na linha Bug Fix, na 6.40.7, ela também já consertou essa vulnerabilidade. Ela pede que todo mundo que use essa aplicação, que atualize, porque é uma vulnerabilidade aberta. Então, simplesmente, você precisa atualizar o seu microtik para essa versão mais nova, caso você use essa aplicação. Acredito que pouca gente use, mas caso você use, você tem que atualizar para não sofrer mais com essa vulnerabilidade, não deixar ninguém ganhar acesso à linha de comando do seu microtik e não fazer mais nada de ruim dentro dele. Bem, agora no final do vídeo, eu quero fazer só um resumo aqui, em um adendo, que é o seguinte. A microtik, muita gente caiu de pau em cima da microtik, dizendo que ela era vulnerável, que ela tinha vários vírus e tudo mais. E o que acontece? A microtik, ela agiu bastante rápido em face de todas essas vulnerabilidades e esses vírus. O próprio vírus, o slingshot, já tinha sido, já não iria mais ter esse vírus desde 2014, se ele estivesse usando o inbox mais novo. O próprio Chimer Rouge, ele foi uma vulnerabilidade que a CIA introduziu. Então, obviamente, se você tem a CIA trabalhando para achar alguma vulnerabilidade no seu equipamento, provavelmente eles vão achar, não tem como. A CIA deve deter de profissionais do alto escalão, então eles vão conseguir achar alguma vulnerabilidade de uma hora ou outra. E assim que foi divulgado esse documento, a microtik foi lá, viu essa vulnerabilidade e atualizou quase que imediatamente. Então, ou seja, ela está em cima disso e ela atualizou. O próprio Zingshot, o próprio Chimer Rouge, o próprio SMB, recentemente foi descoberto, ela foi lá, atualizou. Então, ela está em cima disso. E outra coisa, mesmo que você não atualize os seus microtiks, se você tiver o seu microtik na versão anterior, a 6.38.4 ou anterior, você vai estar vulnerável. Porém, se você tem um firewall na sua rede e se você bloqueia as portas que você não usa, você já de nenhuma forma estaria exposto a essas vulnerabilidades, que é o que a microtik diz, ela se posiciona da seguinte forma, olha só, eu atualizei o meu microtik em face de todas essas vulnerabilidades, porém você também como usuário da rede deve proteger a sua rede e deixar ter acesso a ela só quem realmente detém, só quem pode ter acesso a sua rede. Então, uma dica aqui é o seguinte, primeiro, para você se proteger contra isso tudo, atualiza o seu microtik, deixa ele na versão mais nova possível, pelo menos na bug fix mais nova possível, a versão current tem algumas mudanças de bridge e tudo mais, é interessante você atualizar sempre para a versão de bug fix. O seu inbox, deixa ele na versão 3, que também você não vai ter mais nenhum problema com o vírus de slingshot, mesmo que ele não tenha chego no Brasil ainda, você já não vai ficar vulnerável. E outra coisa é o seguinte, em relação ao seu firewall, uma medida simples que você pode fazer é ir lá em IP Service e desativar todas as portas de gerência que você não vai utilizar, por exemplo, a API, API SSL, que é utilizado por alguns servidores de radios. Se você não for usar, você pode desativar, SSH, Telnet, o Telnet você já deve desativar por si só, porque ele é uma versão do SSH vulnerável. Então, se você for precisar dos dois, usa sempre o SSH. Mas se você não for usar, desabilita. Porta web, por exemplo, servidor web, se você não for usar, você pode desabilitar. E pode ficar, por exemplo, apenas com o seu inbox na porta 8291, se você só for usar ele. Claro, se você for precisar usar as outras portas de gerência do seu Mikrotik, você pode deixá-las ativadas e na opção Allowed Addresses, ou Allowed From, você pode botar lá os IPs que são permitidos acessar o seu Mikrotik. Então, dessa forma, você restringe. Você deixa o serviço rodando, mas você restringe apenas aos IPs que você precisa. Eu fiz um vídeo mais explicativo sobre isso, em relação ao outro ataque, Brute Force, onde eu explico exatamente como você se protege usando o IP Service. Então, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês aqui. As vulnerabilidades, esses três vírus, como eles infectam o seu Mikrotik, como você se protege. A Mikrotik vem realmente atualizando tudo e tentando ser o mais proativo possível. E, se você tiver alguma dúvida, realmente poste aqui nos comentários que eu vou te ajudar, vou ler todos, vou responder todos. E me segue nas redes sociais também. Segue o meu canal no YouTube, o Isan Camel. Segue a minha página no Facebook, o Isan Camel Oficial. E também me segue lá no Instagram, arroba o Isan Camel, para você não perder nenhuma novidade. É isso aí, valeu!